Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Eu quero partilhar com vocês hoje, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18 Abra sua Bíblia comigo, por favor, nesta passagem 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 Esse texto diz o seguinte Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum precederemos os que dormem Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem E ouvida a voz do Senhor, e ouvida a voz do arcanjo E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os vivos, os que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Consolai-vos, pois, uns aos outros Com estas palavras Amém Hoje eu quero pensar com vocês sobre Esperança bendita É sabido de todos que Paulo, este grande bandeirante do cristianismo Esse desbravador do reino de Deus Este homem que percorreu Quase todas as províncias do Império Romano Plantando igrejas Na Galáxia, na Macedônia Na Acaia e na Ásia Menor Na sua segunda viagem missionária Depois de ser preso e açoitado em Filipos Chega na cidade de Tessalônica A cidade de Tessalônica era uma cidade extremamente importante Ela era a capital da província da Macedônia E Paulo esteve ali não muito tempo Precisou fugir da cidade por causa da perseguição Mas no tempo em que ali ficou Ele ensinou fundamentalmente esta doutrina magna do cristianismo Que é a segunda vinda de Cristo A acrópole da nossa fé O apogeu da nossa esperança A consumação da nossa redenção É digno de nota que Tessalônica era uma cidade grega E como tal Uma cidade extremamente Influenciada pelo pensamento grego Vocês bem sabem que O Império Romano dominou o mundo Depois da decadência do Império Grego Com a morte precoce de Alexandre O Grande Embora Roma tenha dominado o mundo politicamente Roma nunca dominou o mundo das ideias O pensamento grego O pensamento grego prevaleceu E um dos pilares do pensamento grego Era o que nós chamamos de dualismo Os gregos acreditavam que a matéria que você pega Tange, toca É essencialmente má Para eles O espírito era essencialmente bom Desta maneira os gregos Negavam as doutrinas principais do cristianismo Por exemplo Eles negavam a criação Porque se a criação É tangível É tocável É material É física E se na cabeça deles a matéria era má Então um Deus bom não pode criar algo mau Então negavam a doutrina da criação Eles negavam também a doutrina da encarnação Porque eles não podiam imaginar Que sendo Deus perfeito Poderiam assumir um corpo físico material Porque na cabeça deles Tudo que era material era mal Então eles não concebiam jamais a ideia De que Jesus pudesse ser Deus e homem ao mesmo tempo Mas mais Os gregos não acreditavam na ressurreição Para a cabeça dos gregos Quando uma pessoa morria A alma saia da prisão A prisão do corpo Então a morte para eles Era uma espécie de libertação De um claustro De uma masmorra E na cabeça deles E na cabeça deles Pensar na ressurreição Daquela alma que foi liberta na morte Voltar E existir novamente Ainda que em outra dimensão Era uma coisa impensável Então eles negavam a doutrina da ressurreição Então eles negavam a doutrina da ressurreição Esse mesmo problema Esse mesmo problema por exemplo Existiu na igreja de Corinto E Paulo trata disso no capítulo 15 Da primeira carta Quando alguns dos crentes da igreja de Corinto Embora acreditando na ressurreição de Cristo Estavam questionando a possibilidade dos crentes ressuscitarem E Paulo precisa escrever um longo capítulo O mais longo texto da Bíblia Sobre a ressurreição Para explicar isso Ou seja É impossível você crer Que Jesus ressuscitou E não crer Que os mortos ressuscitarão Porque se Cristo ressuscitou Os mortos ressuscitarão Se Cristo não ressuscitou Os mortos não ressuscitarão Mas de fato Cristo ressuscitou Sendo as primícias dos que dormem Então o que estava acontecendo aqui? Quando chegava um momento doloroso Da partida de um crente A morte de um crente O funeral daquele crente Era um funeral desesperador Porque eles não tinham esperança Para eles a morte era o fim Para eles a morte Tinha a palavra final Para eles O túmulo É o último endereço Para eles Não tinha esperança Do amanhã Do futuro Da eternidade Da ressurreição Então Esse é o pano de fundo Que tem aqui nesse texto Paulo está escrevendo Esta passagem Do ponto de vista pastoral Em virtude da Da angústia Da falta de consolo Da ausência de esperança Que estava existindo Naqueles crentes Dizendo o seguinte Eu não quero que vocês vivam Como aqueles que não têm esperança Vocês podem ter esperança Vocês precisam ter esperança E a mensagem do evangelho E a mensagem do evangelho Que retrata esta esperança Bendita É uma fonte inesgotável De consolo E agora Paulo Depois de instruí-los Passa a exortá-los Dizendo o seguinte Olha Em vez de vocês Serem portadores De desesperança Eu quero que todos vocês Se transformem Em canais de consolo Consolaimos Pois uns aos outros Com essas palavras Bom Então Eu gostaria que você Olhasse comigo Algumas coisas No texto Que estamos considerando Até porque As dúvidas ainda Permanecem nos nossos dias Por exemplo Nem todas as pessoas Entendem A mesma coisa Cerca destes Fatos do futuro Algumas pessoas Pensam que morreu Acabou Que o homem É só matéria Assim pensam Os materialistas Assim pensam Os existencialistas Não tem dimensão Eterna Não tem dimensão Do futuro Não tem dimensão De eternidade O homem É apenas um animal Morreu Acabou Pensam alguns Outros dizem Não Quando uma pessoa Morre A alma dela Vai para um lugar De tormento E ela fica lá Sofrendo 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 Não se sabe Quanto tempo Se um ano Se dez anos Se um século Se um milênio Até que os seus pecados São purgados Até que ela está Preparada para entrar No paraíso E dizem Ninguém é tão mal Para ir direto Para o inferno E ninguém é tão bom Para ir direto Para o céu Então é preciso Passar por um estágio De purificação Se batizou isso De purgatório Há outras pessoas E não Quando a pessoa Morre Desencarna E reencarna Morre Desencarna E reencarna Morre Desencarna E reencarna Num processo Contínuo Não se sabe Até quando Em outras palavras Parece-nos que Todas essas vertentes Não oferecem Para o ser humano Consolo Esperança Outros No nosso contexto Ainda perguntam Pastor O que acontece Quando um crente morre Alguns acham Que quando um crente Morre A alma dele Fica dormindo Inconsciente Hibernada Até Jesus voltar Outros dizem assim Pastor Será que Nós vamos nos conhecer No céu? Será que nós vamos saber Quem é quem No céu? Ou vamos ser lá Um grupo De gente Feliz Mas Alienada De relacionamentos Pessoais E se você Tem essa dúvida Eu preciso dizer Para você Que é claro Que nós vamos Nos conhecer No céu Por quê? Porque a Bíblia Diz que agora Nós conhecemos Em parte Mas lá Conheceremos Como também Somos conhecidos O nosso conhecimento Aqui é limitado Você pode conviver Com a sua esposa Com o seu marido 50 anos Se você perguntar Você conhece Você conhece O seu marido Você conhece Sua mulher Você diz Eu estou conhecendo Ainda De vez em quando Eu fico meio Surpreso Os gregos Estavam errados Quando os gregos Quando os gregos Diam assim Conhece-te A ti mesmo Não Nós não conhecemos Nem a nós mesmos Alex Carrel Escreveu um livro O homem E esse desconhecido É por isso Que os reformadores Quando trataram Desta matéria Disseram Disseram Que primeiro Você precisa Ter o conhecimento De Deus Para depois Você ter o seu Conhecimento próprio A fora de Deus Nós somos um ser Desconhecido Para nós mesmos Agora Lá no céu Nós vamos nos conhecer Pense comigo Só nessa Mera possibilidade Você já imaginou Morar com alguém A vida toda E a eternidade toda Sem saber Quem ela é? Não faz sentido Agora Nós no céu Não teremos O mesmo grau De relacionamento Sanguíneo Que temos aqui Em outras palavras Lá nós não vamos Nos reunir Como pai Mãe Marido Mulher Filhos Netos Num núcleo Familiar Distinto Dos demais Lá no céu Você não vai amar Mais quem foi Aqui seu pai Sua mãe Seu marido Sua esposa Seu filho Seu neto Sua neta Porque você vai amar Abraão Isaac Jacó Porque você vai amar Moisés Josué E Samuel Do que Paulo Pedro E Tiago Lá nós Teremos uma família Só Um rebanho Só Um povo Só Outra coisa Importante A entender É que lá no céu Não vamos ter mais Os mesmos relacionamentos Daqui Por exemplo O casamento É algo sublime Os dois se tornam A sua carne Mas não existe Casamento eterno Não existe a ideia Casados Para sempre É casado Até que a morte Separa Então aproveita O seu casamento Aqui Porque lá Não tem mais não Alguém diz Ufa Até que enfim Ah que pena Eu não sei Qual a sua reação Bom O que eu quero Então trazer A luz desse texto Agora São algumas Verdades Aliás Presta atenção Nisso Cinco Verdades Que eu quero Destacar Primeira Verdade É que as coisas Do futuro Não devam Passar Por especulação Humana Nem mesmo Especulação Teológica O que temos Aqui É revelação De Deus Olha o versículo 15 Ora ainda Vos declaramos Por palavra Do Senhor Isto Não é cogitação Não é especulação Não é uma teoria Não é uma corrente De pensamento Não é o que um teólogo Elaborou Com sua Inteligência Peregrina Com a sua capacidade Teológica Brilhante Não Nós temos Uma palavra de Deus Nós temos Uma revelação De Deus Nós temos Com toda E diáfana Clareza O que Deus Fala sobre o assunto É revelação De Deus Então não é A cogitação Humana Isso é importante Queridos irmãos Para a gente Não embarcar Em ideias Em conceitos Humanos Em ideias Humanas Em filosofias Humanas Em teorias Humanas Em especulações Humanas Temos uma palavra De Deus Sobre o assunto A segunda coisa Que esse texto Retrata para nós Queridos É a gloriosa Verdade Que Jesus Voltará A parousia A segunda vinda Olha comigo Por gentileza O versículo 16 Porquanto o Senhor Mesmo Dada a sua Palavra de ordem Ouvida a voz O arcanjo Ressoada a trombeta De Deus Descerá Dos céus Presta atenção Nisso Jesus Voltará Há mais profecias Sobre a segunda Vinda de Cristo Na Bíblia Do que sobre A primeira vinda Todas as profecias Acerca da primeira Vinda do Senhor Jesus Cristo Se cumpriram Literal E rigorosamente Sem passar Um tio Todas as profecias Acerca da segunda Vinda Se cumpriram Estão se cumprindo Ião de se cumprir Rigorosa E literalmente Ele voltará E como ele voltará Primeiramente Ele voltará Pessoalmente Lá em Atos 11 Lá no monte Das oliveiras Quando Jesus Está Acendendo aos céus Entre nuvens O anjo Perguntou Para os discípulos Por que está Olhando Para as alturas Este mesmo Jesus Que viste subir Descerá Dos céus Ele não vai mandar Um embaixador Ele não enviará Um arauto Ele não mandará Gabriel Nem Miguel Nem um anjo Nem um exército De anjos Ele mesmo Voltará Pessoalmente Segundo Sua segunda Vinda Será Visível Apocalipse 17 Diz que Todo olho Verá Até aqueles Que o Traspassaram Em outras Palavras Aqueles Que pregaram Jesus Na cruz Hão de Surgir Dos mortos E ver O Cristo Da glória Com todo O seu Esplendor E lamentarão Vai ser Um fato Testemunhado De forma Cósmica Universal Todo olho Verá A segunda Vida de Cristo É pública É verificável É histórica Todo Olho Verá Diz o texto Mas em terceiro Lugar A segunda Vinda De Cristo Será também Audível Veja 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 você O verso 16 Por Quanto O senhor Mesmo Dada Sua Palavra De Ordem Ouvida A voz Do Arcanjo Ressoada A trombeta De Deus Se você Ouve A voz Do Arcanjo A trombeta De Deus Ressoa Significa Que esta Segunda Vida Será Audível O senhor Desimpedirá Os Ouvidos Moucos E vai Ser Certamente O sonido Mais Retumbante Da História Nenhum Trovão Ribombou Nas Alturas Com Tanta Força Com Tanto Poder Com Tanta Eloquência Como Este Sonido Da Trombeta De Deus Com Esta Voz Do Arcanjo E É Com Este Alarido Glorioso É Que Jesus Volta É Que Jesus Vem Para Buscar A Sua Igreja Mas Em Quarto Lugar A Segunda Vinda Do Senhor Jesus Cristo Será Repentina Repentina O Senhor Jesus Chegou A Dizer Em Mateus 24 Que Vai Ser Como Relâmpago Que Risca Os Céus Do Oriente Ao O Ocidente Você Já Viu A Velocidade De Um Relâmpago Você Sabe Que Tanto Trovão Quanto Relâmpago Acontece Ao Mesmo Tempo Você Primeiro Vê O Relâmpago Depois Escuta O Trovão Isso Porque A Velocidade Da Luz É Mais Rápida Do Que A Velocidade Do Som Mas Vai Ser Com Essa Velocidade Que Ele Vem Não Dá Para Se Preparar De Última Hora Não Dá Para Correr Para Comprar Azeite Ou Pegar Azeite Emprestado Para Colocar Na Sua Lamparina Na quela Hora Se Você Não Estiver Preparado Vai Ser Tarde Demais Aliás O Apóstolo Paulo Na Sua Primeira Carta A Coríntios Capítulo 15 Ele Vai Usar Outra Metáfora Ele Diz Que A Volta De Jesus Vai Ser Tão Repentina Como Abrir E Fechar De Olhos Você Já Percebeu Que Você Pisca Sem Perceber É Automático Você Não Sabe Contabilizar Quantas Vezes Você Piscou Fechou E Abriu Seus Olhos Essa Mesma Palavra Era Usada Para O Faiscar De Uma Estrela Olha Para A Altura E Você Vê A Estrela Faiscando Vai Ser Com Essa Velocidade A Mesma Palavra Usada Para O Derdejar Da Cauda De Um Peixe É Com Essa Velocidade Que Ele Vem Repentinamente Mas Em Quinto Lugar Jesus Voltará Inesperadamente O Senhor Diz Que Vai Ser Como O Nenhum Ladrão Manda Para Você Um WhatsApp Dizendo O Seguinte Olha Tal Dia Tal Hora Estou Chegando Aí Prepara Um Cafezinho Para mim Eu Chego Na hora Que Você Não Espera Não Vai Ser Um Dia Óbvio Vai Ser Um Dia Comum Como Você Se Levanta Todo Dia Para Para Trabalho Para Levar Filho Para Escola Para Viajar Ou Para Ficar Em Casa Não Vai Ter Nenhum Fato Que Vai Dizer Não É Hoje Tudo Está Apontando Que Vai Ser Hoje Todas As Pessoas Que Marcaram A Segunda Vida De Cristo Fracassaram O Homem Não Pode Agendar Essa Data Nenhum Homem Pode Impedir Essa Data Ele Voltará Inesperadamente Mas Em sexto Lugar Jesus Voltará Inescapavelmente Está Lá Na Segunda Carta De Paulo Tessalonicenses Quando Ele Chega A Dizer Que Isso É Com A Mulher Grávida Que Está Para Dar A Luz É Impossível Que Ela Não Dê A Luz Muitas Pessoas Tentaram Impedir Essa Verdade Ou Atacar Essa Verdade Ou Negar Essa Verdade Ou Se Opor A Verdade Mas Ninguém Pode Cancelar A Segunda Vinda De Cristo Essa Agenda Está Estabelecida Na A Segunda Vinda De Cristo É Vitoriosa E Gloriosa Diz A Escritura Que Ele Vem Com Todo Fulgor Da Sua Majestade Glória E Ele Vai Colocar Todos Seus Inimigos Debar Dos Seus Pés E Ele Vai Se Assentar No Trono E Vai Julgar As Nações Ele Voltará Esta É A Nossa Bendita Esperança Jesus Voltará O Rei Dos Reis O Senhor Dos Senhores Mas A Nossa Bendita Esperança Irmãos Passa Não Apenas Por Uma Revelação De Deus E Pela Parousia A Segunda Vinda De Cristo Confiram Comigo Por Favor Passa Também Terceiro Lugar Pela Realidade Da Ressurreição Confira Aí Por Gentileza O Versículo 16 Na Parte B Quando Ele Diz Assim E Os Mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Versículo 14 Ele Diz Assim Pois Se Cremos Que Jesus Morreu E Ressuscitou Assim Também Deus Mediante Jesus Trará Em Que Dormem Versículo 15 Ora Ainda Vos Declaramos Por Palavra Do Senhor Isso Nós Os Vivos Que Ficarmos Até A Vida Do Senhor De Modo Algum Precederemos Os Que Dormem Então Vamos Entender Isso Aqui Meus Irmãos Primeiramente Explicar No Finalzinho Do Versículo 16 Uma Frase Que Tem Sido Tirada Do Contexto E Interpretada Equivocadamente E Os Mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Tem Muita Gente Que Pensa Que Primeiro Aqui Em Relação Aos Outros Mortos Que Morreram Na Impiedade Mas Não é Isso Que Paulo Está Falando Paulo Não está Ensinando Aqui Que Vai Ter Duas Ressurreições Primeiro De Salvos Depois Muito Tempo Muito Tempo Depois Da Ressurreição Dos Ímpios Não é Isso Que Ele Está Falando É Só Lá O Texto Os Mortos Em Cristo Restarão Primeiro Depois Depois Quem Nós Os Vivos Os Que Ficarmos Ele Está Comparando Cronologicamente A Ressurreição Com A Transformação Dos Vivos Então Precisamos Entender Que Paulo Não está Falando De Forma Geral Ele Está Falando Da Ressurreição Dos Crentes Ele Está Escrevendo Para Os Crentes Ele Está Consolando Os Crentes Ele Está Corrigindo Um Desvio Doutrinário Que Está Entrando Dentro Da Igreja Para Alertar Os Crentes Então Ele Não Está Falando A Ressurreição Do Hímpio Está Falando A Ressurreição Dos Salvos Agora A Ressurreição Vai Acontecer Num Único Dia Está Lá Em João 5 28 29 E Todos Ouvirão A Sua Voz E Serão Dos Túmulos Uns Para Ressurreição Da Vida Outros Para Ressurreição Do Juízo Agora Me Permita Dizer Isso Aqui A Morte Para Um Cristão Embora Dolorosa Para Quem Fica Não É Uma Tragédia Para Quem Vai Um Crente Ao Morrer Não Está Em Prejuízo Em Nada Em Relação Aos Que Permanecem Vivos E Por Que Não Primeiro Porque Quando O Crente Morre Diz A Bíblia Lá Em Hebreus Que O Seu Espírito É Imediatamente Aperfeiçoado Para Entrar Na Glória Segundo Está Escrito Lá Em Segundo Coríntios 5 8 Que Morrer É Deixar O Corpo E Habitar Com Senhor Terceiro Filipenses 1 23 Diz Que Morrer É Partir Para Estar Com Cristo Que É Incomparavelmente Melhor Quando Jesus Cristo Morreu Na Cruz A Última Palavra Dele Na Cruz Foi Esta Pai Nas Tuas Mãos Eu Entrego Meu Espírito Mas A Segunda Palavra De Jesus Na Cruz Foi Dirigida Ao Ladrão A Sua Direita Que Se Arrependeu Em Tempo Oportuno E Pediu A Jesus Lembra Te De Mim Quando Entrais No Teu Reino E Jesus Em Verdade Digo Que Hoje Mesmo Estarás Comigo No Paraíso Mas O Corpo De Jesus Desfrutar As Venturas Do Céu Entendamos Isso Nós Não Somos Um Corpo Que Tem Uma Alma Nós Somos Uma Alma Que Tem Um Corpo O Nosso Corpo Não Sobrevive Sem Alma Ele Foi Feito Pó É Pó Volta Ao Pó Mas A Nossa Alma Sobrevive Sem O Corpo Muito Embora Quando Um Crente Morre E A Sua Alma É Levada Ao Céu E Glorificada Ainda Não É A Fase Final Da Glorificação Nós Chamamos Isso De Período Intermediário Porque O Corpo Está Na Sepultura Aguardando A Segunda Vida De Cristo Para Ressuscitar Então O Que Acontecerá No Dia Que Jesus Voltar Paulo Diz Os Mortos Em Cristo Restarão Primeiro Depois Nós Os Vivos Os Que Ficarmos Seremos Transformados E Arrebatados Para Encontrar O Senhor Jesus Nos Arees E Assim Estaremos Para Sempre Com O Senhor Então Notem Isso Aqui Meus Amados Irmãos Que Quando Jesus Voltar Todas As Pessoas Que Estão Lá No Céu Desde Abel O Primeiro Homem A Morrer Todas Aquelas Almas Que Estão Lá No Céu Em Glória Voltarão Com Ele Neste Grande Cortejo Esse Grande Secto Voltará Com Ele Em Glória Como O Corpo Do Crente Ressuscita Primeiro Do Que O Crente Vivo Será Transformado Então Aquele Corpo Que Brota Da Terra Vai Se Unir A Aquele Alma Que Desceu Do Céu E Se Juntar E Aí Sim Glorificação Completa E Nós Estaremos Então Para Sempre Com O Senhor A Pergunta É Como É Que Vai Ser Esse Corpo Da Ressurreição Me Permita Dizer Isso Esse Corpo Da Ressurreição Vai Ter Continuidade E Descontinuidade Eu Explico Por Exemplo Se morrer O José Da Silva Não É o Antônio Pereira Que Vai Ressuscitar É o José Da Silva Segundo Se morrer Crente Piedoso Salvo Pela Graça Não Vai Ressuscitar Um Ímpio Se Morreu Um Ímpio Descrente Ateu Que Rejeitou A Graça Não Vai Ressuscitar Um Santo Piedoso Isso É Continuidade A Morte Não É um Varinho De Condom Que Muda Ninguém Quando os Mortos Ressuscitarem Uns Ressuscitarão Para a Ressurreição Da Vida Outros Ressuscitarão Para a Ressurreição Do Juízo Da Condenação Eterna Uns Ouvirão Do Senhor Jesus Vinde Bendito De Meu Pai Entre Na Posta Do Reino Que Você está Preparado Desde A Fundação Do Mundo Outros Escutarão Aparta De Mim Malditos Para O Fogo Eterno Preparado Para O Diabo E Seus Anjos Mas Como Será Então A Descontinuidade Paulo Responde A Esta Pergunta Lá Em 1 Coríntios 15 Ele Diz O Seguinte Semeia-se Corpo Corruptível Ressuscita-se Corpo Incorruptível Sabe O que Significa Isso Esse Corpo Nosso Fica Cansado Fica Enrugado Fica Doente Fica Velho Fica Caquético Ninguém Contorna A Influência Do Tempo A Gente Dá Alguns Jeitinhos Paliativos Né Um Bom Cosmético Uma Boa Cirurgia Plástica Mas Depois Não Tem Mais Jeito Ainda Que Pitangui Ressuscitasse Dentro Dos Mortos Mas O Corpo Da Ressurreição Presta Atenção Nisso Jamais Vai Brigar Nem Com Espelho Nem Com A Balança Não Não Ficar Doente Não Vai Ficar Cansado Não Vai Ficar Velho Não Vai Ficar Estressado Não Vai Ter Depressão Não Vai Ter Doença Não Vai Ter Defeito Físico Segundo Esse Corpo Semeia Se Em Desonra Ressuscita Se Em Glória Meus Amados Irmãos Nós Pastores Sobretudo Que Temos Uma Lida Mais Intensa De Visitação Hospitalar De Conhecer O drama De Pessoas Que Estão Doentes Enfermas Talvez Há anos Eu tive Uma Ovelha Que Quatorze Anos Em Coma O drama Da Família Já Visitei Ovelhas Que Parecia Que O corpo Foi Enrugando Encolhendo E Só Tinha Pele E osso E Parece Que A Enfermidade Foi Maltratando Foi Espancando Foi Machucando Foi Ferindo Foi Desonrando Aquela Pessoa Quando José Joga Essa Semente Na Sepultura O Corpo Está Desonrado Mas O Corpo Que Vai Brotar Daí É Um Corpo Glorioso Que Vai Brilhar Como Sol No Seu Fulgor Paulo Responde Assim Semeia Sem Fraqueza Ressuscita Sem Poder Oh Irmãos Quantas Vezes O Corpo Já Está Tão Surrado Pela Enfermidade Que Ele Está Completamente Desprovido De Força Para se Quer Levantar Uma Mão Para se Tomar Um Copo D'água Para se Levar Uma Colher De Comida Na Boca Mas 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 o Corpo Que Vai Ressuscitar É Um Corpo Poderoso Semelhante Ao Corpo Da Glória Do Senhor Jesus Que Entrava Numa Casa Com a Porta Fechada Sem Nem Abrir Que Saia De Jerusalém Aparecia Lá Na Galiléia 153 Km Sem Precisar Percorrer O Trecho Que Retornou Para o céu Entre Nuvens Assim Será o Corpo Da Ressurreição A Bíblia Chega a Dizer Lá em Filipenses 3 Que O Nosso Corpo Será Semelhante Ao Corpo Da Glória Do Senhor Jesus Esse Será O Corpo Da Ressurreição Isso Não É Cogitação Isso Não É Teoria Isso Não É Pensamento Humano Isso Não É Consolo Barato Isso Não É Sugestionamento Psicológico Isso É Revelação De Deus Que Fala E a Sua Palavra Nunca Vai Falhar Mas Me Permita Agora Trazer A Vocês Depois De Falar Da Revelação Da Parucida Ressurreição A Quarta Âncora Da Nossa Esperança Que É O Arrebatamento Olha O Verso 17 Comigo Depois Nós Os Vivos Os Que Ficarmos Seremos Arrebatados Juntamente Com Eles Entre Nuvens Vamos Entender Isso Aqui Queridos Irmãos A palavra Arrebatamento Não tem o mesmo Entendimento e nem o mesmo Consenso entre os Cristãos Tem Tem Muita Gente Que Fala Quando Fala Em Arrebatamento Ele Pensa O Seguinte Ele Entende Que Arrebatamento Vai Ser Uma Uma Coisa Invisível Quando Jesus Volta Invisivelmente E De Repente Algumas Pessoas Desaparecem Enquanto As Outras Ficam Por Exemplo Imagina Que Nós Estamos Aqui Nesse Auditório Com Algumas Centenas De Pessoas Então Esse Arrebatamento Seria o Seguinte Jesus Viria Invisivelmente Imagina Vocês 80% Auditório Soma Daqui Sem Explicação Misteriosamente E Os 20% Que Ficaram Ficam Apavorados Onde Estão O que Estão Fazendo Por Que Está E Aí Aquela Confusão Imagine Um Avião A 3.000 Metros De Altura Com 200 Passageiros Piloto É Arrebatado O avião Fica Desgovernado Será Que Essa Ideia Que A Bíblia Traz De Arrebatamento E Eu Gostaria De A luz Desse Texto Dizer Para Você Que Não É Isso Que Paulo Está Falando Da Segunda Vinda O Que Ele Está Dizendo É Que Quando Jesus Voltar Pessoalmente Visivelmente Audiblemente Repentinamente Inesperadamente Inescapavelmente Vitoriosamente Gloriosamente Quando Ele Voltar Duas Coisas Vão Acontecer Primeiro Os Mortos Ressuscitam Segundo Os Que Estiverem Vivos Serão Transformados E Arrebatados Juntamente Com Eles Com Eles Quem Os Que Morreram E Ressuscitaram Então O Arrebatamento Não É Algo Secreto Distinto Da Segunda Vinda Pessoal Visível A Ideia Aqui É Que Tantos Que Ressuscitaram Quantos Vivos Que Estavam Foram Transformados Que Com Esse Corpo Aqui Nós Não Suportaríamos A Glória De Deus É Por Isso Que Vai Ser Ser Transformado E Nota Uma Coisa Bonita Paulo Coloca Esse Fato Como Se Tivesse Vivo Depois Nós Os Que Tivermos Vivos Ele Esperava Jesus Voltar Nos Seus Dias Nós Devemos Esperar Jesus Voltar Nos Nossos Dias Nós Devemos Viver Como Cantamos Aqui Hoje Maranata Ora Vem Senhor Jesus Nós Devemos Viver Na Ponta Dos Pés Aguardando A Nossa Bendita Esperança A Volta Do Senhor Jesus E Aí Percebem Meus Irmãos Que Então Toda Igreja Glorificada Agora É arrancada Da Terra É levantada Da Terra É Arrebatada Para Encontrar O Senhor Jesus Nos Are Nos Are É Isso Que A Bíblia Chama De Arrebatamento E Aí Termina Com O Quinto Ponto Eu Gostaria De Destacar Com Vocês Primeiro A Revelação Segunda Paruncia Segunda Vinda Terceira Ressurreição Quarto O Arrebatamento Quinto A Reunião Olha Comigo Versículo Dezessete A Parte B Que Diz Assim E Assim Estaremos Para Sempre Com O Senhor Sem Despedida Sem Adeus Sem Até Logo Onde Nada Vai Nos Separar Não Vai Mais Haver Tristeza Nem Lágrima Nem Dor Nem Pranto Nem Luto Nem Fraqueza Nem Doença Nem Pecado Nem Despedida Estaremos Para Sempre Com Que Esse Estar Para Sempre Com Senhor Vai Ser Algo Monótono Está Equivocado Nós Desfrutaremos Da glória dele Nós Fruiremos Da presença dele Nós Serviremos A ele Nós Reinaremos Com ele Nós O Conheceremos Mais E Mais E Mais E Mais E Mais E Jamais Haverá Um Tempo Na Eternidade Que Possamos Dizer Já Conheço Tudo Não Tem Mais Nada Para Conhecer Porque Ele É Inesgotável Em Seu Ser O Céu Vai Ser Brilhante A Ponto Da Escritura Nos Mostrar Que Nenhuma Pessoa Pode Jamais Imaginar O Que É O Céu O Apóstolo Paulo Foi Arrebatado Até O Terceiro Céu Ao Revelar Essa Experiência Dizia Eu Escutei Coisas Que Não Elícita O Homem Referir As Maiores Glórias Deste Mundo São Nada Diante Da Glória Do Céu Como Diz Um Hino Que Cantamos Nem Metade Da Glória Celeste Se Contou O Mortal E Esta É A Nossa Gloriosa E Viva Esperança A Nossa Pátria Está No Céu A Nossa Casa Está No Céu O Nosso Lar Está No Céu O Nosso Glorioso Redentor Está No Céu O Nosso Paraíso Está No Céu E É Para Lá Que Nós Vamos Não Põe O Seu Coração Aqui Não Fique Raízes Aqui Você Aqui É Peregrino Você De Passagem A Sua Casa Permanente É Lá No Céu Diante Desse Fato Vem Então A Última Verdade Desse Texto Que É A Consolação Do Verso 18 Consolaivos Pois Uns A Os Outros Com Essas Palavras Paulo Começa Esse Texto Dizendo Para os Crentes Eu Não Quero Que Vocês Vivam Como Os Demais Que Não Têm Esperança Viver Sem Esperança É Muito Ruim Tem Muita Gente Sem Esperança Tem Muita Gente Jogando A Toalha Tem Muita Gente Que Está Desistindo Da Vida Tem Muita Gente Que Não Tem Prazer Nenhum Mais Na Vida Tem Muita Gente Que Olha Para O Futuro E Tem Medo Dele Mas Hoje Deus Trouxe Você Aqui Para Que Você Fosse Tomado De Uma Bendita Esperança E Que Você Não Apenas Fosse Receptáculo Dessa Esperança Mas A Partir De Hoje Você Se Transforme Num Instrumento Do Consolo De Deus Para As Pessoas A Sua Volta Então A Partir Agora Você É Um Terapeuta Da Alma A Partir Agora Você É Um Consolador Daqueles Que Estão Do Seu Lado Precisam De Um Toque De Graça Diz Coragem Meu Irmão Abençoe A Todos Vocês Irmãos Para Que O Nosso Coração Seja Encharcado Completamente Tomado Desta Verdade Bendita Desta Bendita Esperança Que Temos Em Cristo Jesus Música 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 Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Dias